Ao sair de estrada numa das últimas especiais, Baumschlager acabou por descer para o 8º posto. E Armut Kitaleto garantiu o 7º lugar para a Vauxhall. Mark Higgins foi o melhor dos Volkswagen no 6º lugar, mas até para obter um lugar longe do pódio, foi preciso andar sempre perto do limite. Os últimos troços foram palco de uma grande performance de Neil Whirton, que acabou por conseguir o 5º posto, depois de um entusiasmante duelo com o guardmeister de Evans. O finlandês da Seat conquistou a 4ª posição. Guardmeister chegou mesmo a inquietar o lugar no pódio de Gwynda Favans numa luta ao 2º nas longas retas das especiais do Rally Seat, Jim Clark. Mas foram os Renault que voltaram a dominar Rowe, foi 2º, enquanto Laukanen dominou no asfalto tal como já tinha feito na terra, acabando por conquistar o 3º triunfo consecutivo. O 2º, o 1º, o 2º, o 2º, o 1º, o 1º, o 2º, o 1º e o 1º, o 1º, o 1º, o 1º. O 2º, o 1º, o 1º, o 1º. O 2º e o 1º, 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 o 1º. Nos últimos dois estados, o 6, o 6, o 6, o 7, o 6, o 6, o 6, o 1º, o 1º. Então, colocá-los em uma luta e colocá-los em uma luta a terceira mais rápida, e estou muito feliz com isso. As escolhas de pneus estavam a ser cruciais, como confirmava Martin Rowe. Estávamos então a meio da segunda etapa Havia que repetir de novo os nove troços Agora já de noite Lau Kahneman parecia cada vez mais confiante na vitória Agora que dispunha de um minuto e quatro segundos de vantagem sobre Rowe Mesmo assim, Lau Kahneman não podia baixar os braços O ambiente único dos rallies à noite Seguido por milhares de espectadores E a prova continuava Agora já com os primeiros raios de sol da manhã A banharem os troços Durante a noite, Lau Kahneman aumentou o avanço sobre Rowe Para um minuto e trinta segundos Apesar de todos os esforços do inglês Esquecidos os problemas no motor do Seat E já com a direção assistida a funcionar Windafebas tinha o terceiro lugar na mão E não o deixou escapar Apesar de estar a mais de três minutos do líder Drama houve no troféu Skoda Quando os irmãos do Babim perderam a liderança Os dois escaparam ilesos Mas a vitória neste troféu da marca Sheka Acabou na posse de David West O novo líder do troféu Para Justin Dale O décimo primeiro lugar da geral Era apenas mais um bónus O que interessava era o triunfo Entre os carros de 1600 Que garantia ao piloto do Peugeot 106 O título na classe Duas provas antes do fim do campeonato Estou na classe Foi um raios de longo, um raios de difícil Estou difícil no carro Estou difícil para mim e o Andrew E agora o todo o time tirou um pouco Barba Armstrong também não deixou fugir a liderança Na taça das senhoras E o décimo quarto lugar da geral Entre os carros da taça de grupo N O vencedor das três primeiras provas David Higgins Perdeu qualquer esperança ao ceder 11 minutos Logo no primeiro troço Com problemas na caixa do Subaru A vitória parecia assim destinada Ao local Dominic Buckley No Mitsubishi Tanto Buckley como outros Acabaram por dar novas formas Aos seus automóveis O triunfo no grupo N Ficou assim para o Toyota Celica De Johnny Milner Décimo classificado da geral Uma primeira vitória No primeiro rally Que conseguiu terminar Para a história entrou também Neil Simpson Com o Volkswagen Golf Diesel Conseguiu pela primeira vez Um lugar no Top 10 Acabando no final O minuto e 28 segundos Separaram os dois primeiros Os Sayat Ficaram a mais de 3 minutos Do Duda Renault O triunfo de Lou Connan Deixou-o mais perto do título No campeonato britânico de rallies Com 36 pontos de vantagem Sobre o Rowe Basta-lhe terminar Uma posição à frente do inglês No próximo rally Para se sagrar campeão Mais interessante Está a luta pelo segundo lugar Nos construtores A Renault tem 27 pontos de vantagem Sobre a Volkswagen E tem também quase garantido O título Já conseguido no ano passado